Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de evangelização e no vídeo de hoje nós iremos partilhar o evangelho do dia, do dia hoje, 20 de maio, que é o evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu pedi para você dar um joinha para nós, que você possa comentar os seus vídeos que nós estamos fazendo nesse canal, que você também possa, se você é novo aqui nesse canal, que você possa se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho aqui, só você clicar e você vai lá e se inscreve e fica recebendo as notificações, ativa o sininho aí, tá? Para que você esteja sempre conosco no nosso canal. Bem, como nós falamos, iremos partilhar o evangelho de São João, do capítulo 16, do do capítulo 12 ao 15, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, que vai falar, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as poderei suportar mais. Quando vier o parágrafo, o Espírito da verdade, eles vão se ensinar a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu, e vou-lo anunciará. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus fala para os apóstolos que ele ainda não falou tudo aquilo ainda, porque era duro para eles, porque o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre ele, o Espírito de verdade. Então, ele fala, olha, eu vou até o Pai, é preciso que eu vá até o Pai para enviar, para que o Espírito venha sobre vocês, sobre os apóstolos. E, então, ele promete que eles não saiam de Jerusalém e ia ser enviado sobre eles. E, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que é derramado sobre eles o Espírito da verdade, e ali eles começaram, com a força de Deus, anunciar, evangelizar. Tantas grandes, se você quiser aprender mais sobre isso, você pega tudo aquilo que eles fizeram através, no livro de Atos dos Apóstolos, que eles fizeram todos ali sobre a força do Espírito Santo, assim como Pedro, tantos outros apóstolos também começaram a igreja. Então, o Espírito já está, foi derramado, depois disso. E, assim como eles fizeram grandes proezas depois que foram derramados sobre eles, o Espírito também, né, é derramado sobre nós, né? E nessa breve reflexão que nós estamos fazendo, que nós possamos, assim, nos rendermos, né? Essa é a melhor palavra que nós podemos usar ao Espírito Santo. Por quê? Porque, muitas vezes, na nossa vida, nós temos aquelas coisas de nós fazermos tudo do nosso jeito, né? Mas, muitas coisas não é do nosso jeito, né? E, como diz um irmão nosso, com Deus tem jeito. E que nós possamos, assim, clamar o Espírito Santo sobre as nossas famílias, desavenças na nossa família, sobre os casais, né? Que, muitas vezes, estão tendo problema, né? Dificuldade, clame o Espírito Santo, pra ele conduzir. É como a palavra está dizendo, né? O Espírito da Verdade, ele vem nos ajudar, vem nos consolar, vem nos amar, vem nos direcionar, né? Ele vem cuidar de nós, é ele que nos advoga, tá? Também sobre as nossas vidas, né? Sobre tudo aquilo que nós precisamos na nossa luta diária. Quanta luta diária! Na nossa afetividade, né? Na nossa sexualidade, né? Muitas vezes nós precisamos também, ele vai nos ajudar na nossa conversão diária de todo dia, né? Que nós possamos, assim, tomar uma decisão nessa breve partilha. Que nós possamos, assim, deixar que o Espírito Santo tome conta de nós. Porque aí nós veremos grandes proezas, né? E que nós possamos, diante de tantas coisas que estão em verdades, colocando, tentando colocar em nossas vidas, né? Nós podemos acreditar que nós existimos Deus que nos criou, né? Existe um Senhor que nos salvou e existe o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que é o que nós estamos falando, né? Que nós chamamos da Trindade Santa. Que nós, porque muitas vezes em nossas vidas, encontramos tantas falsas doutrinas, tantas coisas queiram nos tirar do foco, daquilo que realmente é a verdade. E o Espírito Santo, ele vem sobre nós quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que ele cuide de nós para que, a partir de ali, nós possamos fazer tudo aquilo, o que é da vontade do Pai. Então, que nessa reflexão, nós possamos, né? Tomar posse desse Espírito que já está no meio de nós, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar que ele tome conta das nossas vidas, das nossas forças, que as forças dele tomem conta das nossas forças humanas, que aí sim, grandes prodígios acontecerão em nossas vidas. Amém? Espero que você tenha gostado dessa breve reflexão, né? Que nós fizemos, tá? E se você gostou, né? Você possa aí deixar um joinha pra nós aí. Comente o que você achou. Se você quer perguntar, né? Pode perguntar o que você quer saber, o que você não entendeu, né? Porque aqui é bem breve, mas podemos ali responder pra vocês todas as suas dúvidas sobre o Espírito da Verdade. Amém? Tem também um botãozinho bem aqui no cantinho, aqui, ó, tá? É pra se inscrever. Você que é novo aqui no canal, se inscreve. E a gente vai começar a mandar pra vocês todos os vídeos que são, tá? Através de você acionar o sininho. Amém? Irmãos, Deus abençoe, tá? E daqui a um pouquinho nós estamos de volta com um novo vídeo pra você.